Não é tão bom que a McLaren continua aqui a lançar coisinhas boas para a gente se regalar todos por dentro, não é? Olá malta, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo que trabalha em TV, meu nome é Hugo Marques e hoje trago-vos aqui mais uma brilhante novidade que vocês vão gostar de saber. Pois é, isto é o que sabe sobre o novo McLaren 765 LT. Pois é, a McLaren de vez em quando lança aqui umas versões LT, que são as Long Tail, portanto é um bocadinho mais compridas ali de traseira, que são carros um bocadinho mais focados na experiência de condução e nas sensações que conseguem trazer ao condutor, se bem que no caso da McLaren não estou a ver que tipo de carro é que não seja focado na experiência de condução. Eu até hoje só conduzi um, aquele MP4C que tem as portas assim meio tesoura, meio de gaivota, meio para a frente, pronto. E realmente digo-vos que é uma experiência brutal. Aqui o 765 LT traz um bocadinho aquela história do F1 GTR Long Tail, em que realmente são carros um bocadinho, dizem eles, mais focados na experiência da condução. O 765 LT é baseado aqui na versão 720S, ou seja, já temos aqui um motorzinho V8 biturbo, 4 litros de cilindrada, que produz, não sei se estão preparados, 765 cavalos e praticamente mais ou menos 800 N de binário. Ora bem, um carro com 765 cavalos, com tração traseira, não sei se vocês estão preparados para os números que este Nino faz. Ora bem, este Nino acelera do 0 aos 100 nos pequeníssimos 2.8 segundos. Agora, a questão é, como a tração traseira não consegue logo pôr essa potência toda no chão, se calhar é melhor medirmos isto do 0 aos 200. Ora bem, o 0 aos 200 deste Nino são 7.2 segundos. Eu na minha garagem não tenho nenhum carro que faça do 0 aos 100 em 7.2 segundos. E este animal já vai aos 200. Bem, bem, está tudo bem. Agora, aquilo que realmente importa saber é que estes números são muito impressionantes para um carro de tração traseira e até comparados com os seus concorrentes, tipo o 488 Pista e coisas assim, pá, são números muito de respeito. Se todos estes números que eu estou para aqui debitar forem demasiado abstratos, tipo, o pessoal não consegue também encaixar 0 aos 100, 0 aos 200 de peso, coisa, coisa, sei o quê, passem no site do carnalenho.tv, tem lá o artigo sobre o McLaren 765LT, escrito pelo nosso estagiário. E podem ler o artigo com mais calma e interar-se com mais aqui dos factos, porque realmente isto é um bocadinho desconcertante. A acompanhar o lançamento aqui deste Nino, a McLaren lançou também umas imagens de pista a ajavardar praticamente sempre de lado. Agora, aquilo que realmente é impressionante é umas imagens que se vê claramente aqui, o menino a cuspir fogo da sua saída de escape em titânio, que faz com que deixe a imaginar a fúria que vai dentro daquele motor. Ora bem, estamos aqui a falar de muito know-how trazido da Fórmula 1, muito trabalho de engenharia e de materiais compósitos em fibra de carbono, mas também muitas reduções de peso do modelo 720S que se baseia, e muito trabalho de suspensão para garantir que este carro tem a experiência máxima de condução. E pelas imagens que eu vi, eu parecia que o gajo ia se divertir lá dentro. Também se andasse numa pista a dar de rabo assim com 765 cavalos, também sentia-me que me andava a divertir. Fazia 30 peões de cada vez, mas divertia-me, divertia-me. Lá dentro, aquilo que vocês podem esperar é quase nada, porque apesar de poderem encomendar os bancos que podem encontrar também no McLaren Senna, tudo o resto é muito à base de fibras de carbono, e tudo à base de puxadores, e todos muito simples. Portanto, ar-condicionados e essas coisas existem, mas como opcional, porque de origem não vem nada dessas coisas. Porquê? Peso para baixo. Percebem? Peso para baixo, cortam daquilo que não se precisa. Depois, a nível da travagem, como podem imaginar num carro de 765 cavalos, podemos contar aqui com umas pinças do tamanho do mundo, e uns discos em carbono, muito também inspirados na tecnologia da Fórmula 1. Agora, além deste partilhado também a travagem com o McLaren Senna, este tem uma particularidade de ter também os travões arrefecidos. Agora, como é que eles fazem para arrefecer os travões, não faço ideia, mas que deve dar muito jeitinho, quando a gente vai quase a 300 no final de uma reta da meta e pomos para o travão, isso, meus queridos, acredito que dê muito jeitinho. Agora, como é tradicional também nestas marcas, que dão os nomes nos modelos pelos cavalos que têm, aqui também na McLaren o número de cavalos é também o número de unidades que vão ser produzidas. Portanto, a McLaren anuncia que o carro chama-se 765, vai ter 765 cavalos e vão ter 765 unidades produzidas. Eu adoro a coerência desta malta, pá, é que nem mais uma, acabou-se a conversa. Portanto, é um bocado assim, é isso que vocês... Despachem-se já a ir comprar, porque senão 765 unidades vão à viola, que é um instantinho que vocês nem o cheiram. Agora, se ficaram curiosos para saber mais sobre este modelo, preços ainda não existem, não faço ideia quanto é que os pode custar esta brincadeira, num sinto que seja barato, mas ainda assim sinto que seja mais barato, se calhar, do que o McLaren Senna, que é uma versão um bocadinho nada mais exclusiva, mais orientada para a pista. Portanto, sinto que pode estar aqui no meio, entre um preço de um 720S e do que o McLaren Senna. Ok? Portanto, isto é o que se sabe sobre o novo McLaren 765LT. Espero que tenham gostado. Um grande abraço a todos vós. Continuem em quarentena, porque eu também, infelizmente, sim. e vemo-nos no próximo vídeo, está bem? Então vá, tchauzão, malta. Vou para ali? É, é isso. Vou para ali. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto